E tu nunca se apaixonou assim, e não teve nunca um problema assim de você estar apaixonado por uma pessoa e a sua profissão não atrapalha essa coisa? Atrapalha, por isso que eu tô sozinha, atrapalha, mas tô sozinha por opção, né? Porque eu acho o seguinte assim, ó, quando você começa a namorar uma pessoa, a sua profissão é a coisa mais linda do mundo, eu sou teu fã, eu te amo. A pessoa apaixonou de verdade? Ah, mas peraí. A pé. E outra, primeiro, que eu não aceito, não aceito um cara, digamos que você queira namorar comigo, é uma hipótese, tá, gente? Queira namorar comigo, aí você fala, não, o teu trabalho tá tudo bem pra mim, eu quero que você vá se fuder. Se você diz que me ama, você aceita que outro cara toque em mim? Você não é homem, não é homem pra mim. Como é que é o negócio, então? Ele não entendeu. Ele quer dizer o seguinte. Um exemplo. Você é minha namorada, tá? Você quer namorar comigo, você fala que me ama. Eu tô namorando, eu tô namorando, você é minha namorada. Isso. Agora vai vir, mas sim. Isso, meu namorado, é uma gata maravilhosa. Pega da minha bolsinha. Ai, amor, faz amor comigo hoje, depois que eu saio daqui. Agora me diz uma coisa, meu amor. Na cozinha, em cima da mesa. Eu faço em cima da mesa. Você gosta de fazer a bolsinha em cima da mesa? Adoro, que não seja de vidro, né? Senão a gente se quebra. Essa dava, hein? Em cima da geladeira. Essa dava. Exagera, tu não tem altura pra isso. Na mata a gente lavar pra ficar tremendo. É, pode ser. Aí a gente tá namorando e de repente você fala, vou trabalhar. Meu telefone, toca meu telefone, aí é um cliente. Aí eu falo, amor, pera que eu vou lá chupar uma rola primeiro, depois eu volto. Repete. Como é que é? Pera que eu vou lá chupar uma rola e volto pra gente terminar. Você aceitaria? Você aceitaria? E se você aceitasse, eu não aceitaria. Se fosse uma rola maior que a minha, não aceitaria. Não aceitaria porque eu ia ficar traumatizado. Se fosse uma rola menor, tudo bem, vai lá chupar a rolinha. Vai ver que quando você voltar, tu vai ver que rola que tu tá perdendo. Serginho, o tamanho não é documento. O que importa é a brincadeira que o bicho faz. Sério? Aí Luiz, porra, você parou. Quer ver uma coisa que os homens têm que aprender? É chupar uma mulher. Ah, isso é verdade. Ensina um pouco. Tem homem que vai de nojinho, tem homem que vai no nojinho. Tem homem que o grilo da mulher tá aqui, ele faz assim. Como é que é? Como é que é? Estamos aqui com o Márcio Imperato dando uma aula. Alô, garotada. Por isso. Alô, pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo. Como é que é a história, Márcio? Porque agora o pessoal, de repente, pode estar antenado. Márcio Imperato, que é a rainha dos filmes para adultos, que tá aqui com a gente hoje fazendo uma entrevista muito maneira, porque a gente tá aprendendo muitas coisas. Como é que é? Tem cara que faz a mulher passar raiva. O cara não sabe... O cara tem nojinho. Chupar uma laranja. Eu acho que se desse uma rola, ele chupava mais gostoso. O cara tem nojinho. O grelho da mulher tá aqui, o cara vem assim, ó. É. De nojinho, de nojinho. Aí tu fala, porra, cara, desce um pouquinho, pega ela inteira na boca, sabe? Tipo, mostra que você tá gostando do negócio. Aí tu dá aquela levantadinha pra ver se ele vai um pouco mais pra baixo, ele vai subir. Tá vendo? Tá vendo, malandro? Cara, pelo amor de Deus. Tá aprendendo, Lusfraça. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Malandro, por isso que eu não confio muito no cara que não gosta de sushi. Não, peraí. Não tem nada a ver. Tem. Por quê? Porque o cara fala bem assim, ah, é cru. Eu não vou botar uma coisa crua na minha boca. Aí você fala, não entendi, bebê. E se não... Coen, coen... Eu tenho uma teoria com os meus amigos doidos sobre isso, porque o cara fala bem assim, ah, não vou. Não, mas eu vou te perguntar o seguinte. Digamos que uma mulher tá te chupando agora. Aí ela vem, passa o dente, ou ela vem com aquela boca seca, sem babar um pouquinho, aí ela vem... Não, não. Com nojinho. Não. Dá tesão? Não. Você falou, minha querida. Tu gosta que a mulher venha... Pega o negócio com... Opa, no! Pegue com vontade, segura embaixo e vem, porque ela quer vir. É isso. Agora a mulher chega com nojinho, tipo... É, e tem umas meninas assim também, viu? Mas tem muito homem. Tem homem e tem mulher também assim. É que realmente o homem, ele... A maioria dos homens, não é o nosso caso, né, Serginho? Não sei. Não sei. O cara do malandro. Eu tô aqui cansando aqui, algumas coisas aqui. Ei, de nada, emocente. O Marcinho é...